E aí meu bonde, só de boa, satisfação mano, seja bem vinda a mais um vídeo aqui no meu canal, mais um videozinho de GTA RP né, videozinho de qualidade pra vocês que curtem assistir meu vídeo né, é lógico que meu vídeo é de qualidade né mano, porque se não fosse, se não fosse qualidade eu ia ser um merda, mas eu não sou um merda não, então eu venho trazer uns vídeos de qualidade pra vocês. Vídeozinho de GTA RP na cidade do Brazuca City como sempre, a gente só joga nela, agradecido como sempre, mas antes de você ver o vídeo você vai e deixa o seu like pra gente mano, deixa o like aí antes de começar a ver o vídeo e deixa o comentário depois do vídeo falando o que você achou do vídeo, certo? Mano, e hoje, pelo amor de Deus, hoje foi treta, se liga o que que aconteceu, entramos em uma briga e roubamos a Amarok do cara né mano, é isso que aconteceu, a gente acabou se metendo em uma briga aí com os cidadões aí que vocês vão ver no vídeo e o cara deu mole e a gente acabou até roubando o veículo dele, só por ele ligar de ser besta né, porque com nós é desse jeito, confere aí. Que sinal de pato? Entendi. Tem alguma lock? Tem uma, tá com quantas aí? Tô com uma que eu compro. Olha lá, olha lá no e-mail como que eu coloquei pra você ver. Eu vi lá, eu vi, eu vi, da hora, bacana. Isso aí mesmo, sabe o controle, dá um controle bom. Agora, antes nós tava rabudo. Ontem a gente tava vendo, vamos ver se hoje tá igual. Hoje vai render, tá cedo ainda. Já tem 300 negros quase. Depois do evento vai ser uma narca. Aqui é do total. E é daqui a uma hora, não é? Eu vou ver, eu vou ver. Pela, não, não. Pode ir a gente, hein, velho, que eu tô com uma arma. Não, 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 não. A gente não pode entrar numa fria também. Agora, se ver a gente entrar a soltar, eu vou lidar, eu tô nem aí. É, isso que sim. O cara é muito bom, vai ali, segue resto no hospital. Segue na rua do hospital. Só vai direita e esquerda. Nossa, combustível. Não, não, tá bom ainda, vamos ali rapidinho ver. Tá bom, vamos ali. Combustível, pô, tá acabando. É que pra mim não tá. Pra mim tá, pô. Ela tá fumaçando aí, ó. É que eu achei que tava igual tá aqui, tá aí, mas não tá não. Cara de macerate ali. Eu achei que tava no fim. A robozona que eu achei foi muita sorte. Que hora que você achou ela? Na noite? Quando eu entrei, mano, deu, fui. Eu achei que o cara tinha crachado ali. A moda, ele tava fumaciando e parado. Deu, mano, tinha meu mecânico, ele consertou ele. Subiu e vazou. Eu passei a loja, deu vazou. O cara tá, achei que tava assim. Cara, pra gente, high look, os cara tem que ser bons. Era, é, Amarok, não é? Era Amarok, mas é ruim, tipo, pra fugir com o carro. Enfim, gente, o cara não encontra a mão e acha que tá tudo bem. Se a polícia quiser revistar a gente, eu passo a loja pra você, tá? Positivo. Pra não perder o porte, que o porte sai. Nossa. Deve ser dar algum, algum meia. Bota uma no porta-mala. Ouviu? Não entendi. Tá rolando sequestro, eu vou guardar minha arma. Tá rolando sequestro? Passou aquele Lancer verde de novo. Tô ligado, agora estão em três. Três Lancer? Porra. Seus Lancer tenta fugir pra algum lugar de cês. Já é. Hã? Melhor pinga. Fui que cê. Difícil achar que a roja. Onde tá, eu acho que vai dar bom depois do evento, hein? Talvez. Marquia. Não, não, não. Você ainda. Polícia ainda, você tá doido. Você tá doido. Polícia sem o veículo dela, pois aí acho que é errado. Tá de farda. O que que cê carrega aí? Como assim? O uso do barra T? Você vai lá no e-mail lá? Não entendi, não entendi. Ai. Ei, meu Deus do céu. Não deu o carro que eu falei que cê comprado de cem e a moto lá, dá pra... Isso aí era o Supra, né? É, eu quero testar o negócio. Não, aqui é só por 10, meu, então eu não vejo se eu... Não vai estar lá ainda. 40%. Você quer testar o quê? O pão, acho que o pão vai estar lá ainda. É de cheiro, de cheiro. Não são, não são maluco. Alto, tá claro. Eu nem vi onde que é a casa, pô, nem marquei onde que é, no mapa aparece. Mas tá, claro. É em cima, perto do emprego de jardineiro. Já vi, já vi. Amarelinho. É. Caralho, velho. Eu fico andando, olhando pros lados, batem tudo. Você envia um pra mim? Eu tô vendo se eu decorei o transporte de todo mundo. Eu e a Cerola, eu decorei. Ah, porra, eu mal decora o meu. QHzinho também decorei. QH422, Cerola 430, seu 4... E agora esqueci. Deu branco. 468. Meu Deus do céu. Tá bem aí? Ô, tá bem aí. Tô bem, tô bem, sim. Nossa, assim, eu tô péssima de saúde, mas beleza. Ô, você tá faltando. Tô um piroquinha. Ah, é, então quer dizer que você é bandido. Pera aí que eu vou chamar a polícia agora. Quero ver, a polícia vem abordar a gente, eu vou ficar maluco. Parece. Dois veículos, móveis. Vou matar aquele, esse, ó. Parece que minha arma lheu uma tavela ali mesmo. Matou a mãe, cachorro. Através fora da faixa, depois que aterrada. Ah, é, papo. Minha mente tá muito ruim hoje, não sei porquê. Minha tá normal. Minha mente tava normal, do Vitinho tava ruim. Agora a minha tá ruim, do Vitinho. Deve tá normal. Vai, 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 tem ninguém. Pô, caralho, foi mal. É, foda aí. Pô, esse que alguém volta. O cara tá lá em cima, o cara tá lá em cima. Desbloqueia aí, velho. Tá, papai. É, me derrubou. Falou. Bota o cinto dessa vez. Mas era pra você ver se tava aberta, pô. Mas caralho, você me derruba? Pô, eu nem vi. Eu vi o cara vindo depois, pô. Derrubou bem a foda. Ah, essa rota aí que ele fez. Dava tempo de roubar o carro dele, hein? Dava. É, acho que é difícil. Às vezes os cara tem preguiça, pô. De... Às vezes os cara tem preguiça de... Trancar o carro toda hora. Acostumado a fazer rota aí. Eu fui ver, mano, já tava vindo, não mandei tu abrir pra não ficar assustado. Eu esqueci de ver que tava aberto não, mas certeza que tava fechado não. Eu vi eles desbloqueando. Aí é outra rota aí. Só que esses cara aí tem tudo arma, mano. Não tem problema. É o pessoal do... Do desmanche, velho. Oi? É o pessoal do desmanche. O carro do... O Lancer? É. Aquele Lancer lá é o desmanche? Eu vi, eu vi os cara com a roupa do desmanche ali, nossa. Sabia, bom saber. Eles sempre tão andando fuga por aí. Os caras tão indo lá, na polícia. A gente foi chamado. Acabou que você ia ver um Lancer fugindo. Eu quero pegar isso aí, que tá passando toda hora, assim. Esse Supre aí. Eu devo ter derrubado uns 20 portas. Olha ele aí, ó. Se eu vou levar lá pra frente, você faz, você sabe fazer de melhor. Ah, mas aí ele tá na rotinha, pô. Não vai querer. Ah, mas ele... Vai sair jogado. É, mas era só pra ver se ele tava... Se o carro tava aberto, você entrava e ia embora. Pra abastecer o pessoal não tranca. É, é, dava mesmo de eu ter feito certo. Aí, leva o corcinha já, já é mais um. Vê se tá aberto, vê se tá aberto. Se tá aberto, leva de graça. Isso aí de mecânico, isso aí de mecânico. É o mesmo cara, os mesmos caras. Onde? Tá ali, na frente. Ele tava vestido igual ao outro. Tô vendo. O GT ali. Tá cego em Zé. Ah, agora eu tava na sombra, quando a gente ia vestido. Não, não. Sombra não. É não, os mesmos? Só se eles trocaram de carro. Mesmo... Mesmo... Mesmo cabelo, mesma roupa, mesma roupa, mesma marca. O negócio é ficar seguindo. Eu vou pedir entregar a rota. Se eu não entregar, a gente passa a mão. Passa a mão. Hoje tá cheio de randola. Valeu. Hoje tá lotado de randola. É painho. Ah, é mesmo cara, esse não é dos mecânicos. Onde eles foram arrumar o carro, porque ele não é dos mecânicos. É? Mecânico ou dos mais? Mecânico. Caralho, mecânico fazendo rota? Não, não, não. É criança, não vou entrar na mente. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu já vou lá perto que eu grito. Pergunta isso também. Ô, paizão. Opa. Ô. Nem tinha visto, velho. Eita, caralho. Vamos parar de atropelar para o mono então. Ô, volta com a minha mão. Boa, meu garoto. Busca viado. Cara, ficou sozinho aqui. O cara do GTR vazou e deixou ela. Vou trocar de carro e eu volto para te pegar. Vai fazendo parada aí. Ah, já tá aí, né? Não, não tem. É o GTR. Nossa, o cara, viado. Pegaram? Caraca, conseguiu. Cadê tu, viado? Pegaram o Lancer, viado? Aqui, a gente tava aqui, né? Eu vi, eu vi, eu vi. O cara é zico. Você tá doido? Vamos trocar esse carro. Aí, ó o cara. Pegaram o GTR. Não, não. Esse daí é o cara. O cara do Lancer, esse cara que tá no GTR. Será, viado? Sim, sim, sim. Eu lembro. Não, não, vamos voltar lá, não. Vamos trocar de carro primeiro. Aquela mulher lá não pode ver a gente, não. Ô, bota aqui. O cara que acha doido. Deu no mês, acho que eu vou vacilar. Tinha nada no porta-malas. O carro seguindo nós aí, ó. Ah, é ele, caralho. É ele, pô. Ele tá batendo todo mundo. Eu liguei doente. Peraí, vamos, vamos entrar no meio. Lá, vai, lá, vai. Ô, paizão. Ele vai te atropelar. Fica dentro do carro, cara. Fica dentro do carro, ele vai te atropelar. Caralho. Pode me levar ali no lixeiro, meu? Ih, paizão. A gente tem que ir, não vai dar a viagem. Se fosse um pouquinho antes. É, pai. Não vai nem falar nada, cara. Tá durando o cara, não vai reclamar, hein? Vamos lá, viado. Vamos lá, me estragar a cabeça. Veja até... Pega outro carro. Bora, bora. Vou trocar de carro aqui. Pega outro carro. Tô com multa, tira um aí. O seu tá tudo ocupado. O meu tá tudo ocupado o quê, cara? Não, nunca roubaram. Pertei se o seu tá tudo... Costei em guardar. Ah, não, acordei não. Fica abastecer, viado. Cadê roupa. Ai, caralho. Ai, nós tava acessando, vê o Lancer soca em nós. O GTR soca na gente. No posto. Aí, é complicado, viu? Temos que entrar na mente daquele GTR já. Eu fiz, mas tem motivo. Tem motivo. 6 minutos pro evento e não anunciaram nada, né? Eu nem vou colar nesse evento, não. Não vai poder roubar, cara. Não, pô. Eu vou colar só pra fazer mais o conteúdo. Deve ser rápida a corrida. Olha, ele é do... Ele é daí também. As nove anuncia. Eu folgo. E eu vou folgar só domingo que vem. Você também tem que trabalhar domingo, não? Isso. Domingo sim, não. Eu só folgo no domingo. Eu trabalho domingo sim ou não? Então, eu só folgo na quarta e um domingo no mesmo. Esse, graças a Deus, esse mês o domingo é meu. E não. Tem mês que vem que vem também. Essa aí eu tô na merda e trabalhar no domingo. Pois é, mano. Eu tô sinéria, né? Bancar os periféricos. É, como eu trabalhar no domingo é triste, velho. É mesmo, cara. Domingo eu trabalho das seis às seis. Nossa, senhora. Tem intervalo. E comer? Só comer e volta pra pista. Ah, tem. Mas eles não dão marmitos ou você tem que bancar ainda? Eles dão 15 a 1. Mas aí eu levo de cara. 15 a 1. Só se eu ganhei de roubo. Deixa eu segurar, deixa eu segurar. Não assim, mas eu não segurar. Segue, segue. Não, se eu segurar. Vai, você vai? A mentalização shift. Relaxa. Segura o E. Isso que eu quero ver. Segura o E pra você ver. Você vai entender. E não fica bem, bem. Se você ficar bem. Ai, ai, ai. Confundiu eu com o shift, cara. De jeito. Vai ver onde ele virou aí. Aí, direito. Favela aí, não é? Vai lá reto, viado. Vai na casa dele. É casa? É rota, viado. Passa aqui, esquece. Vai reto. Confundiu, vai reto. Passa reto, mano. Muito suspeito. Você é louco, filho? Não é favela, viado. Juro que você. Não é favela, cara. Vai lá, vamos lá. Vai morrer agora. Você quer ver? Não, 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 não. Mas não é favela. Bota fé. Mas não entra, não entra. Lá pra baixo é favela. Aqui não. Opa. Opa. Ah, não é ele não, Zé. Chega o amigo nosso. Pode ir, pá. Eu também achei. Falou, pai. Eu não é favela pra lá. Quer ficar de tocar até ele vazar? Claro, essa albozona aí. Eu tô achando que vai passar logo essa albozona. Véi, velho, velho. Volta, volta, velho. Não, 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 não. Fica aqui. Dentro do carro. Olha aqui, ele vai tá de quantidade ele te ver, mano. Eu tenho que esconder, mano, senão ele vai passar aqui. Ele tá aí? Vaza, vaza, vaza. Fica moscando aqui em algum lugar, paradão. Senão ele vai descontar. Mas me fala que eu gosto. Ele tá aí? Eu acho que eu sou o controlador tirando e guardando o carro toda hora. É? A gente não sabe o que ele faz. Pois é, eu acho que ele não sai. Você saiu pra mim, vou esperar. Pois você sai correndo em direção pra onde o carro tava. Vazou ele? Que carro aqui é? Não, mas olha aqui, mecânico. Esse aqui? É, esse aí mesmo. Rapaziada, esse carro é de vocês? Pega lá, mano. Ele tá travado aqui. Tá, vou lá buscar alguém. Vamos. Vai lá, tô esperando. Quem é esse carro aí? É meu, pai. Por quê? Eu tava aí pra ver se é teu mesmo. Não sou obrigado por provar nada pra tu, velho. Tá aberto já, tá aberto já. Pô, que eu passei o lockpick, meu irmão. Esse cara não sabe de nada, velho. Chegou agora, hein? Mano, deixa o meu carro quieto aí, por gentileza. Quem tem o carro, se for teu carro, tu tranca aí. Se for teu carro, obrigado. Tô faz hora. Obrigado, então você obriga o seu ajudar. Por quê? Por quê? Não tô entendendo. Porque eu roubei o carro, parceiro. Você roubou o quê, filho? Que hora que você roubou esse carro? Ah, dá licença, irmão. Eu tô nesse carro aí já faz 10 horas já. Você chegou agora, irmão. Você chegou agora. Esse carro tá faz hora aí. Tava explodido, tá ligado? Você chegou agora aí. Como é que ele tava escondido? Tava explodido. Tava explodido, filho. Tava explodido. Eu passei três lockpicks nesse carro aí. Você chegou agora e quer pagar de louco. Dá licença, irmão. Dá licença a tua, meu filho. É pra merda, vai. Rapaz, tu tá doido aí, irmão. Tu é? Tem um carro abandonado nessa coisa aí que eu mandei aí, velho. Essas localizações. O que tu quer mesmo? O que tu quer mesmo? Ajuda, Jubileu. Algema o carro. Vai, velho. Vai, velho. Caralho. Ô, gurizada, é o seguinte. É o seguinte. Vamos parar com esse aqui. Você tá desalgemado, velho. Que hack. Prova. Que hack o quê, irmão? Prova aqui. Ah, dá licença. Leva esse carro aí. Leva esse branco aí. Olha lá. Espanha o que é lá. Aqui dali. Espanha o que é. Achei no ferro. Aprendeu muito com os outros, tá? Otário. Aí, eu tenho prova aqui, tá, cidadão? Eu tenho prova aqui que foi vocês, tá? Que bateu primeiro, qualquer coisa. Espera aí, velho. Quer que você tenha um motorista? Acorda. O que você quer que desce o carro, mano? Lá no ferro velho. Bem aqui perto, sabe, né? Indo por ali. Pior que eu não sei. Eu vou guiar o mecânico. Que nada, cara. Pega aquela camonete lá. Pega a camonete lá deles. Pega a camonete deles. Eu vou te passar. Vou te passar. E aí? Dá licença aí, rapidinho. Dá licença, rapidinho. Destrava o seu carro pra mim. Vitinho, fica dando suporte pra ele aí. Bora lá, mecânico. Vem. Aí, pai. Você vai deixar ele lá dentro, tá? Seu carro tá aberto. Tranca o seu carro. É os bruxos aqui, ó. Trouxe dois pra vocês aí, ó. Ah, já leva a Maroc já. Já leva a Maroc. Aí, velho. Esse aí eu acho que vai ter que deixar lá no creep, hein? Que ninguém tá conseguindo entrar. Não sei se você vai querer tentar. Tranca o seu carro lá que ele tá aberto, velho. E aí, doutor? Chico, que é remoto aí na situação aí, velho. Hã? Hã? Ó, cara, assim, ó. É o cara saber se... Tem um porcão. Ei, olha aqui, olha aqui. Eu já sei. É o cara... Espera eu trocar ideia aí depois de falar. Negativo. Família? Ah, vai ir de rua. Vai ir de rua, mãe. Ó, a gente não vai ver, gente. Então... Não, tipo assim, cara. Não, não. Tipo uma... Cara, não cabe nem curtir. Nossa, não. Nossa, não. Não, não. Negativo. A que anda com a gente, ela tá... Sem a mente dela, sabe? Ah, tá. Tá esperando. Mas foi agora, cara. Agora, assim, é tipo 1952 de Narda, tá ligado? Que roupa? Que roupa? É vermelha? Com a blusa preta. E uma caça jeans. Com o cabelinho curtinho. Mas... Meio almoíro, tá ligado? Mas o que aconteceu? Tô chegando, tô chegando. Errado. Não, pai, não. Não tem. Só tem uma. Você não consegue atrair dela? Não sei o passaporte. Mas... Não, não dá pra gente, não. Papo reto. Acho que eu vou tirar tudo. É por com... Eu mandei contigo. Isso aí, gente, lá no gripe. Não dá, cara. Não dá pra cá, tá bugado, tá bugado. E aí, se deixar no gripe? Nada, nada. Se eu... Se eu... Se deixar no gripe, eu tenho que entrar, então... Ninguém tá conseguindo. É. Aí, o do bruxo. Só, só, só. É, deixa ele... Deixa ele de lado, aí. Deixa ele jogadão, aí, essa praga. Fecha, mas... Ô, vaga. Ei, já manda a ficha lá da Maró. Viu se tinha alguma coisa dentro? Nem vi, não vi. Chora. Vem aqui no ferro, velho. Olha aqui, tu viu se tinha alguma coisa dentro da Maró? Não vi, não vi, não vi. Esqueci. Ah, meu fã, meu fã. Acho que não tinha nada, não. Toca de roupa. Sim. Aí os caras lá, mano, querendo pagar de bonzão. Pelo amor de Deus, acho que só eles têm a gente. Pegamos em dois ali. Destruímos os caras. Qual carro, mano? Tudo na GoPro aí, né, Zé? Pô, nós estávamos em outra pinta, nós temos dois carros aqui de uma vez só. É, a gente estava resolvendo. Pega aí, chega aí. A gente chegou com três carros aqui. Vai lá, vai lá nessa lock. Vai lá nessa lock. Vai lá na lock, lá. Que tinha dois malucos mortos lá, velho. Vocês tem lock. Bora lá, manda licença aí, manda licença aí. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Rapaz, eu sei só... Vamos, 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 acelera, 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 acelera. Toma, relaxa. Toma, vai ficar de boa. Vamos, viado, vamos postar. Eles me quebraram do nível. E o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, por gentileza, né? Não, pelo amor de Deus, né, cara? Se você não se inscreveu no canal, vou ter que meter a mão por essa tela aí e socar, não sei. Se inscreve no canal, deixa o seu like e manda para aquele amigo seu que curte um RPzinho, né? Valeu!